A Metista do Sul realizou nesta quinta-feira mais uma edição da Vindima, evento que marca a abertura da colheita da uva 2022. Um dia de campo sobre viticultura foi promovido na ocasião, visando a qualificação e fomento da atividade. A Metista do Sul possui 220 hectares de uva, com uma produtividade média de 15 toneladas por hectare. A programação do dia de campo iniciou na propriedade do agricultor Edemar Mezaroba. Manejo fitossanitário, manejo nutricional da videira, tecnologia de aplicação, uso e manejo da irrigação na viticultura foram alguns dos temas trabalhados nas estações. A atividade foi uma promoção da Emater, Prefeitura de Ametista do Sul, Cooper Ametista, Cooper Aum, Creluz, Cressol, Cicrede, Secretaria Municipal da Agricultura, Sindicato dos Trabalhadores Rurais, Agrocentro e Comunidade da Linha Alta, localidade e sede do evento. Música Música